Então, mais uma vez, reforço os agradecimentos, né? Muito satisfeito de participar da Semana de Arinha Dental e Sanitária, aí da OEMES, do Campos de Dourados. E o tema que foi proposto para mim, e que eu aceitei de bom grado, porque é um tema que eu venho trabalhando nele nos últimos anos, é um tema mais específico. Então, tivemos a ótima apresentação do professor Marco Antônio agora, de uma visão geral sobre o gerenciamento do lodo de fossas. Agora a gente entra num processo específico de tratamento de esgotos, que é utilizando wetlands, ou sistemas alagados construídos, jardins filtrantes, sistema de zonas de raízes, tem muitos filtros plantados, tem vários nomes para wetlands, e a gente tem mantido essa terminologia internacional, até por uma questão de facilidade, de discussão, até com outros colegas de outros países também. Então, é um processo específico, que é o de wetlands verticais. Mas, com o fato de ser para o tratamento de esgotos brutos. Porque vários outros tipos de wetlands necessitam um tratamento prévio. Tanques sépticos, que vocês viram aí na apresentação do professor Marco Antônio. Nesse nosso caso, é para tratar esgotos brutos, e é esta configuração aqui do sistema francês. Então, é ele que nós vamos apresentar nesses minutos seguintes. Inicialmente, eu gostaria de apresentar qual que é a literatura nacional e internacional neste tema de wetlands. Então, nós já temos uma literatura internacional muito consolidada, e uma literatura nacional que está crescendo. E, claro, é essencial para o nosso desenvolvimento nesse tema específico. Em termos de literatura internacional, tem uma grande quantidade de livros sobre wetlands. Mas eu dou destaque para esse aqui, que é o principal. Chama-se Treatment Wetlands. Escrito por dois autores, Kablick e Wallace. Ele é do ano de 2009, segunda edição. Está sendo feita uma terceira edição agora. É um livro gigante, mais de mil páginas, e é a grande, grande referência que todos nós temos nesta área de wetlands. E tem outros livros que vocês estão vendo aqui. Dou destaque também para esses livros aqui, que são mais simples, 150 páginas em torno disso, eles são disponíveis para vocês baixarem gratuitamente. Então, esse é o destaque que eu dou para eles. Eles fazem parte de uma série de livros na área de tratamento de esgoto, essa série aqui, Biological Waste Water Treatment Series. Todos esses livros vocês baixam gratuitamente do site da editora da IWA, International Water Association. Então, IWA Publishing. Este é o volume 7 nesta série, e esses foram os autores envolvidos na elaboração deste volume. Então, em 2017, saiu esse volume 7 em inglês. Depois, agora, esse ano, 2021, saiu a tradução em espanhol. Vocês estão vendo aqui os links para fazer o download gratuito. O de cima é a versão em inglês, o de baixo é a versão em espanhol, e saiu também uma versão em hindi, que é o idioma predominante na Índia. Então, é muito legal, porque isso permite a difusão do conhecimento. Esse livro é muito simples, vai direto ao ponto, ele não chega a um grande aprofundamento, mas ele dá os parâmetros de projeto, exemplos de cálculo, e aborda o sistema francês, que nós vamos cobrir nessa nossa apresentação. Este é um outro livro que pega da literatura latino-americana, é muito bom também, bem completo em termos de tratamento de esgotos por umedales, que são os wetlands, no idioma espanhol, vocês fazem também o download gratuito, aqui está o link. Então, eu já encaminhei o PDF desta apresentação para a comissão organizadora, vocês depois podem, com mais calma, se vocês obtiverem esse PDF, se for disponibilizado, acharem estes links. Esse é um outro livro publicado pela editora da Universidade Federal de Viçosa, com estes dois autores, Antônio Teixeira de Matos e Matheus Pimentel de Matos, trata sobre disposição de águas residuárias no solo. Então, é um livro muito bom nisso, e na parte final, complementa com os sistemas alagados construídos, que são basicamente as nossas wetlands. Ok, esse é um outro livro também para vocês fazerem download gratuito, é um livro grande, de cerca de 800 páginas, é um título grande, esse aqui, né? Foi uma rede de pesquisa de várias entidades aqui no Brasil, que trabalhou sobre coleta e tratamento de esgotos em condomínios, em pequenas comunidades. Então, chama aqui de correntes segregadas e não segregadas e empreendimentos habitacionais. e tem um capítulo específico que é sobre tratamento de esgotos gerados nesses empreendimentos habitacionais. E um dos sub-itens é a parte de wetlands. Lá tem, então, inclusive, um exemplo de dimensionamento, dos parâmetros de projeto, avança mais nas wetlands horizontais e nem tanto nas wetlands verticais que nós vamos abordar aqui. Esta é uma referência importante, não é um livro, mas é uma publicação que vocês podem fazer também o download através deste site aqui. Este site é do grupo Wetlands Brasil, de pessoas que têm interesse na temática de wetlands, quer seja, acadêmicos, estudantes de graduação, pós-graduação, professores, pesquisadores, técnicos de companhias de saneamento, de prefeituras, etc. Todo mundo que tem interesse nesse tema pode se inscrever aqui nesse site e um dos produtos disponibilizados por esse site, além de organizar redentos, encontros nacionais, encontros internacionais, são também os boletins. Um boletim é muito importante porque apresenta dimensionamento de wetlands construídos no Brasil. Documento de consenso entre pesquisadores e praticantes. Por que desse documento de consenso? nós não temos uma norma para o dimensionamento desses sistemas de wetlands no Brasil. É algo relativamente novo no Brasil, nós estamos avançando na nossa experiência de utilização de wetlands no Brasil. Ora, não existe uma norma e esse era um fator que dificultava a utilização. Algumas prefeituras falavam, olha, não tem norma da BNT, como tem norma, por exemplo, para tanques sépticos, para filtro anaeróbio, para valas de infiltração, não tem norma para wetlands. Aí foi feito esse documento de consenso. O que é? Os integrantes deste grupo wetlands Brasil, a gente trabalhou, criou uma versão que foi submetida a todos os integrantes, eles deram suas opiniões, fizemos uma segunda versão, uma terceira versão, chegamos a um consenso sobre os principais parâmetros de projeto. Então, está um documento prático, ele não ensina o que é wetlands, ele dá como dimensionar, dá os parâmetros de projeto para o dimensionamento de wetlands. Ok, onde que a nossa palestra se situa? Então, entre os vários processos de tratamento de esgotos que nós temos, esta é uma modalidade, a de wetlands construídos, que tem subdivisões. Nós estamos aqui na categoria de escoamento subsuperficial, que se divide em wetlands de escoamento horizontal, subsuperficial, então, são até muito utilizadas em nosso meio, talvez mais utilizadas até do que as verticais. Mas nós vamos abordar aqui o modelo vertical e vertical se divide na concepção tradicional que é utilizada no Brasil, em alguns locais, é muito utilizada na Alemanha, na Áustria, mas nós vamos abordar o sistema francês, que, obviamente, é muito utilizado na França. Então, vamos lá. Wetlands construídos de escoamento vertical para o tratamento de esgoto bruto. Então, eu gosto sempre de colocar isso aqui, gente, é para o tratamento de esgoto bruto. Todas as outras modalidades que eu mostrei aqui tratam, recebem o esgoto previamente tratado para a remoção parcial da matéria orgânica, para a remoção de sólidos em suspensão. aqui recebe esgoto bruto, o que facilita muito, o que simplifica o nosso fluxograma. É o sistema francês, ele foi desenvolvido por este órgão, SEMAGREF, que depois mudou o nome para IRSTEA, que recentemente mudou o nome para INRAE. E, no meio internacional, isso é conhecido como sistema francês, ou French System. Então, a gente mantém esta nomenclatura. O que caracteriza o sistema francês? Ou um hétero de escoamento vertical? Inicialmente, ele é um filtro, um filtro de escoamento vertical. Então, os esgotos são lançados na superfície e percolam verticalmente e saem na parte de baixo. até aí, nenhuma novidade. Temos vários filtros verticais, temos filtros de areia, que são muito utilizados também para pequenas comunidades, etc. No nosso caso aqui, é um filtro de escoamento vertical, mas é um filtro plantado. Então, isso já traz, isso já faz com que esse filtro entre na categoria de wetlands, porque para ser wetland tem que ter planta. O que caracteriza o sistema francês é a forma como nós operamos. cada uma dessas unidades, cada um destes filtros plantados que nós vamos discutir. Então, daqui a pouco eu comento sobre detalhes deste processo, mas por enquanto a mensagem principal é essa, é o filtro com escoamento vertical. Vocês estão vendo aqui, ele tem camadas distintas, então tem um meio filtrante com granulometrias distintas. Ok, vamos lá para o sistema francês clássico. O sistema francês tradicional vem aqui, o esgoto bruto passa por um tratamento preliminar muito simplificado, basicamente gradeamento, ele não precisa de remoção da areia, pelo menos na França, tal como eles utilizam. Nós temos dois estágios, esse é chamado primeiro estágio e este é o segundo estágio destes filtros. o primeiro estágio é composto por três filtros, ou três unidades, três células em paralelo, unidade um, dois e três. Então, parte da matéria orgânica da amônia é removida dos sólidos em suspensão, é removida nesse primeiro estágio. Se nós quisermos um polimento adicional, uma melhoria da qualidade do efluente, como na França eles assim o fazem, tem o segundo estágio que é de melhoria da qualidade do efluente. Esse segundo estágio é composto por duas unidades em paralelo. A rigor, você poderia utilizar aqui também outros processos de wetlands, wetlands de escoamento horizontal, um outro processo de tratamento de esgotos. Mas o sistema francês como um todo, então vamos lembrar, três unidades que compõem o primeiro estágio, duas unidades que compõem o segundo estágio. Daqui a pouco nós vamos discutir, mas aqui no Brasil, será que nós precisamos do segundo estágio? Será que a gente consegue simplificar, baratear ainda mais? Ok. Seria só isso que caracteriza o sistema francês? Não. A forma como nós operamos cada uma dessas unidades em cada um desses estados. estágios. Então nós vamos analisar a forma de operação que implica em alternarmos a alimentação de cada unidade dessas. Repare que nós temos essas tubulações aqui. Então tem uma hora que simplesmente o operador, durante alguns dias ele fecha esse registro, fecha esse outro, apenas esta unidade está trabalhando. Depois de alguns dias ele vai lá, fecha esse registro, abre esse outro registro, muito simples, manual, essa unidade começa a operar e essa aqui entra em descanso. Depois de outros dias ele vai, fecha esse registro, abre esse outro, esta unidade entra em operação, essa aqui começa a descansar. Então a gente já vê aqui algo que caracteriza o sistema francês. Quanto que isso gasta de área? se nós formos dimensionar como os franceses dimensionam, esses são resultados típicos de dimensionamento que os franceses fazem. No primeiro estágio, cada unidade dessas ocupa cerca de 0,4 metros quadrados por habitante. Nós temos três unidades, então dá 1,2 metros quadrados por habitante. Essa primeira etapa objetiva a remoção de DBOs sólidos em suspensão e também uma remoção parcial da amônia, o que já é uma grande coisa como nós vamos discutir depois. Se nós quisermos uma melhoria, nós implementamos o segundo estágio, 0,4 mais 0,4 0,8 metros quadrados por habitante. Então o sistema francês gasta em torno de 2 metros quadrados por habitante. é muito se nós compararmos com sistemas compactos de tratamento de esgotos, ou seja, sistemas intensivos, mas este é um sistema natural de tratamento de esgotos. Se nós compararmos com outras variantes de wetlands, inclusive, wetlands de escoamento horizontal, este gasta menos área. Se nós formos comparar com lagoas de estabilização, lagoas facultativas, também gastam um pouco menos de área. Mas, claro, tem um meio filtrante. As lagoas de estabilização, lagoas facultativas, que boa parte de vocês já devem ter estudado, são baratas. Você faz simplesmente o talude, protege o fundo, o talude, etc. Você não gasta na colocação de um meio suporte, um meio filtrante, que ele não é barato. Aqui a gente precisa de ter este gasto. mas em termos de área, é um pouquinho menor do que outros sistemas naturais. Se nós tivermos apenas o primeiro estágio, aí que vai gastar menos área ainda. Ok. Aqui nós vamos ver depois, com um pouco mais de detalhes, resultados práticos que nós temos na operação deste sistema aqui, que é para 100 habitantes, que nós implementamos no nosso centro experimental, centro de pesquisa de treinamento em saneamento. O FMG, que é a minha universidade, Copasa, que é a companhia de saneamento daqui do estado de Minas Gerais. É para 100 habitantes, gasta em torno de 0,9 metros quadrados por habitante. Nós trabalhamos apenas com o primeiro estágio. Então, eu vou mostrar resultados operacionais apenas do primeiro estágio. Vocês estão vendo que é algo bem simples. A caixa que recebe esgoto bruto, as três unidades que nós vamos alternar o seu funcionamento. E aqui, a saída do esgoto pega o sistema de drenagem pelo fundo e a saída do esgoto tratado. Então, é isso que nós analisamos. Eu vou valorizar essa pesquisa nossa porque a gente tem muito pouca experiência na utilização do sistema francês aqui no Brasil. Nós temos grupos fortes pesquisando wetlands verticais, aquele grupo wetlands Brasil, o pessoal lá da Federal de Santa Catarina tem muita experiência nisso, outras universidades também, mas na modalidade do sistema francês, que a gente considera que seja muito, muito aplicável para as nossas condições, a gente tem muito pouca experiência no Brasil. Então, pesquisa de longo prazo, essa aqui de cerca de 10 anos ou mais de 10 anos de pesquisa, tanto quanto a gente conheça, seria a única. Mas nós temos o respaldo da grande experiência francesa, como eu vou mostrar para vocês. ok. Então, qual que é a experiência francesa? Ele é o sistema de tratamento de esgotos mais utilizado para pequenas comunidades na França. A França também tem muitas lagoas de estabilização, ela tem cerca de 2 mil lagoas de estabilização, mais de 2 mil lagoas de estabilização, mas atualmente o sistema mais utilizado para pequenas comunidades, então eles têm mais de 4 mil sistemas, como essa estatística só vem aumentando, 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 é para o tratamento de esgotos de pequenas comunidades. Aqui está a faixa proporcional, vocês observam que ele é principalmente para comunidades entre 100 habitantes e 1 mil habitantes, usualmente, então, para menos do que 1 mil habitantes. Eu acho arriscado nós dizermos que esse é um bom sistema para o tratamento de esgotos unifamiliares, ou seja, para uma residência. Por quê? Vocês viram no esquema, a gente lança esgoto bruto na superfície deste filtro plantado. Ora, se isso estiver dentro do terreno da residência, se tiver crianças que têm acesso, entram no meio das plantas e tiver contato com esse esgoto, não vai ser uma boa. E, além disso, essa questão da alimentação dos esgotos, eu vou mostrar daqui a pouco, é uma alimentação intermitente, fica mais difícil para uma residência utilizar. Então, para uma residência utilizar, é mais fácil os métodos que já foram discutidos na apresentação do professor Marco Antônio. Mas, entrando em pequenas comunidades, então, para sistemas unifamiliares, o que já foi discutido com o Marco Antônio. Mas, para pequenas comunidades, a gente entra nessa faixa e vai ser um grande incentivo na minha palestra para a gente começar a entender mais utilizar mais pequena escala, vamos aumentando a escala desse sistema no Brasil. Essa equipe aqui do professor Pascal Molle, que é a maior autoridade, um francês, a maior autoridade nesse sistema, fez uma avaliação de desempenho de cerca de 400 sistemas e nós colocamos aqui as eficiências médias de remoção que foram obtidas. Apenas no primeiro estágio, cerca de 77% de eficiência de remoção de DQO, 80 e poucos por cento de remoção de sólidos em suspensão. Ora, isso é bom? Isso é excepcional? Não, não é, mas vamos lembrar, é apenas o primeiro estágio e pode ser que isso satisfaça os requisitos de várias comunidades nossas aqui no Brasil e é um desempenho superior até a vários outros processos de tratamento de esgotos, tal como nós temos observado na prática. Se você colocar o segundo estágio, então, esses 400 e poucos sistemas na França estão dando uma eficiência média de remoção de matéria orgânica expressa como DQO da ordem de 87%, o que é muito bom, muito bom. Se a gente conseguir 87% como uma média nos nossos sistemas aqui no Brasil, nós podemos ficar muito satisfeitos. E eu vou dar destaque também para essa possibilidade da remoção do nitrogênio total Kildo. É o nitrogênio amoniacal, mas o nitrogênio orgânico, que é o nitrogênio presente nos esgotos, porque a maioria dos processos de tratamento dos esgotos não remove bem o nitrogênio. E essa é uma limitação. Alguns estados têm restrições, têm padrões de lançamento relacionados a valores máximos de nitrogênio amoniacal no efluente. A resolução Conama anterior tinha o valor de 20mg por litro. Depois disso foi retirado para esgotos sanitários, mas alguns estados adotam ainda esse valor de 20mg por litro, que é difícil de ser cumprido pela maioria dos processos de tratamento dos esgotos, mas este processo sim alcança. Ok, como que funciona então a questão da alternância entre, vamos analisar apenas o primeiro estágio, entre os três leitos do primeiro estágio? Então um leito está em alimentação, algo como a cada três dias e meio ele fica em alimentação, esses outros aqui estão descansando. Depois de três dias e meio o operador vai lá, fecha esse registro, abre esse outro, essa aqui entra em alimentação e essa aqui entrou em descanso. Depois de mais três dias e meio, ou seja, após uma semana, após metade de uma semana, inteirando uma semana total aqui, ele abre o registro aqui e esses outros entram em descanso. Por que é importante o descanso? Vocês todos já devem ter imaginado, é um filtro vertical, o esgoto vem pela superfície, acumulam sólidos na superfície, isso aqui vai entupir. Aí nós vamos ver que essa estratégia diminui a possibilidade de entupimento, por quê? Porque o lodo que fica acumulado na superfície, quando essas unidades estão descansando, esse lodo começa a ficar seco e sofre também a digestão. É como se fosse um pequeno leito de secagem plantado. Isso é muito importante para nós. Então, na França, o primeiro estágio tem um ciclo total de uma semana e meia, ou seja, três dias e meio, mais três dias e meio, mais três dias e meio, dá o total de 10,5 dias. Aqui no Brasil, nós podemos testar estratégias diferentes. Então, as nossas pesquisas, durante muito tempo, a gente operou com alternância a cada uma semana. Já trabalhamos também com a cada dois dias e meio, mais ou menos, então, um ciclo total de uma semana. Então, nós temos que pegar experiências sobre outras estratégias. Os franceses justificam que essa questão de mudar a cada meia semana, a cada três dias e meio, é porque o operador lá, basta ele ir duas vezes por semana na ETE, dar uma checada como é que está, se a bomba está funcionando, se a grade está muito suja, limpa a grade, dá uma olhadinha no sistema geral e fecha um registro e abre outro registro, tão simples quanto isso. É só isso o sistema francês? Não. Eles evoluíram também neste conceito de que, vamos analisar agora, a unidade que está em operação, aquela que está recebendo os esgotos. As outras duas estão descansando. Elas recebem os esgotos de forma intermitente. Então, não é uma alimentação contínua. Esgoto sempre sendo lançado aqui no leito. Não, não é contínuo. Nós temos outros sistemas que trabalham de forma intermitente. Filtros de areia recebem alimentação intermitente. Então, esta é uma concepção que ela se justifica, como nós vamos explicar. Aqui nós temos a caixa de acumulação do esgoto bruto que entra. Então, vocês veem aqui, essa caixa está cheia. Aqui nós podemos ter um sifão se a gente quiser ter essa alimentação sem equipamento eletromecânico nenhum, sem gastar energia, sem nada. Mas, podemos ter também uma bomba que faz que ela liga, desliga. Liga na hora da batelada e desliga depois. Então, aqui a caixa está cheia com esgoto bruto. O esgoto começa a ser lançado por essa tubulação. Aqui está muito fácil vocês chegarem, mas o esgoto está esguichando aqui, caindo nesse leito e começa a percolar. Questão de minutos depois, essa caixa aqui esvazia muito rapidamente, a caixa já está esvaziando, o líquido já está chegando aqui no fundo, grande parte do líquido ainda tem um pouquinho de líquido passando, mas boa parte do líquido já está vindo aqui para o fundo. Qual que é a importância disso? O líquido, quando percola e vem aqui para o fundo, ele deixa os poros, os espaços vazios entre os grãos aqui, preenchidos por ar. Diferentemente dos outros sistemas de wetlands, principalmente de escoamento horizontal, em que os poros são preenchidos por líquido, por esgotos. Aqui é preenchido por ar, ar com oxigênio. Nós temos aqui, então, condições aeróbias. Além disso, o líquido, quando desce aqui, ele succiona o ar e aumenta mais ainda essa transferência de oxigênio. Por isso que essa alimentação por batelada, ela é importante. Depois, o líquido todo já passou, aqui a caixa já esvaziou, o líquido já chegou, está saindo aqui por um sistema de drenagem, tubulações perfuradas que vão aqui no fundo e não tem mais esgoto nenhum sendo lançado na superfície. Quanto tempo cada batelada, de quanto, quanto tempo? Esse é um dos parâmetros de projeto. Os franceses trabalham com uma batelada cada três horas, duas, três, às vezes quatro horas. Lembrando, essa caixa aqui esvazia em questão de poucos minutos. Nós pesquisamos muito bateladas a cada duas horas e bateladas a cada uma hora para diminuir o tamanho aqui dessa caixa de acúmulo. Volto a dizer, temos que ter mais experiência aqui no Brasil. Mas, por exemplo, se a batelada for a cada uma hora, é mais ou menos assim, cinco minutos esvaziando essa caixa, o líquido percola rapidamente, em questão também de poucos minutos, e o restante desse tempo é isso aqui sem líquido. Então, os poros ocupados por ar. Nós discutimos sobre o acúmulo de lodo na superfície, mas vocês não devem estar convencidos, mas isso aqui vai entupir. Claro que pode entupir, mas as chances de entupimento são pequenas e a experiência francesa tem mostrado que, de fato, elas são pequenas e aqui as plantas têm também um papel importantíssimo. Aqui a gente vê o lodo acumulado e aqui o caule das plantas. Bate o vento, o caule das plantas move suavemente, abrindo esses buracos aqui no entorno. Quando chega batelado de esgotos, o líquido vem e consegue penetrar pela camada de lodo. Essa camada de lodo é importante porque ela ajuda na retenção de sólidos e suspensão de matéria orgânica na forma de sólidos e suspensão matéria orgânica particulada e o líquido consegue penetrar e entrar então na camada filtrante. Então, um papel importantíssimo esse efeito de alavanca desempenhado pelas plantas. Os franceses têm os seus critérios de projeto, nós não vamos nos debruçar, mas eles têm critérios de projeto com base em taxa de aplicação hidráulica, taxa de aplicação de matéria orgânica, DQO e DBO e outras taxas de aplicação também. Então, a gente consegue calcular a área superficial requerida para um leito, naquele leito em alimentação, usando esses parâmetros de projeto. Isso não vai dar tempo de nós discutirmos aqui agora. Dimensiona um leito, fala, olha, para o primeiro estágio eu preciso de três leitos em paralelo vamos adotar, então, três leitos iguais a esse que eu acabei de calcular. Ok, aqui são especificações adicionais, então isso já está muito consolidado na literatura francesa, isso está naquele nosso documento de consenso, daquele grupo Eclans Brasil que eu mostrei para vocês. A altura dessas camadas filtrantes são três camadas e granulometria do material suporte, que pode ser brita, cascalho, escória siderúrgica, material inerte com essa granulometria. Tá bom? Ok? Vamos lá. É, mas mais um detalhe, não se utiliza areia fina, areia fina seria um ótimo filtro, mas entupiria rapidamente, então é uma areia grossa ou um cascalho fino que é utilizado nessa que é a principal camada, que é a camada filtrante. A camada inferior é a camada de drenagem, onde vai estar essa tubulação de drenagem, e esta intermediária é uma camada de transição, apenas para dar suporte a essa camada de cima, impedir que essa camada de fina, que é a mais fina, entre no meio dessa camada de drenagem e ocupe os espaços vazios, tá? Então isso já foi bem estudado pelos franceses. Especificações agora para o segundo estágio. Ok, agora a gente pode começar a pensar, será que a gente precisa sempre do segundo estágio? Ora, na França eles têm padrões de lançamento exigentes, mas nas nossas regiões de clima quente, vocês aí, com clima quente, e em locais em que os padrões de lançamento são menos exigentes do que na França, será que dá para trabalhar apenas com o primeiro estágio? Então eu vou mostrar resultados de experiências nossas. E os próprios franceses estão também investindo nessa análise, nas ex-colônias francesas, nos territórios franceses, tem lá no Caribe, na costa da África, eles estão analisando a implementação apenas do primeiro estágio. E nós estamos indo além, as pesquisas nossas aqui do UFMG, falou assim, se eu quiser reduzir mais ainda a área superficial, não trabalhar com o segundo estágio e trabalhar apenas com duas unidades em paralelo, que nos daria uma área total de 0,8 m² por habitante. Aí sim, o sistema fica mais barato, fica mais competitivo, mas é claro que a gente esperaria uma certa perda na eficiência. Então nós vamos ter que analisar, vale a pena ou não. Ok? Então essa aqui foi a essência de pesquisas da UFMG, eu vou mostrar alguns resultados para vocês. Essa área total é entre 0,8 m² por habitante até cerca de 0,6 m² por habitante. Aqui está a sequência de dimensionamento, não vou cobrir esse slide. Eu coloquei aqui ele propositalmente só para quem tiver acesso depois a esse PDF, ele vai estar em consonância com os critérios daquele documento de consenso, e com aqueles livros verdes que eu mostrei da IWA que vocês fazem download gratuito. Aqui está toda a sequência de dimensionamento, a sequência, a sequência, é uma sequência simples, mas ela tem várias etapas, então nós não vamos cobrir aqui nesta nossa apresentação. Mais alguns detalhes que são importantes. A distribuição do esgoto bruto, nós temos que cobrir toda a área superficial de uma forma equilibrada. Então os franceses recomendam isso, a tubulação de entrada está vindo aqui, essa tubulação. Você vai sempre dividindo meio a meio, para a gente não errar, não colocar uma vazão grande em um canto e uma vazão pequena em outro canto. Então metade para cá, metade para lá. Depois essa tubulação se divide meio a meio, 50% para cá, 50% para lá. Depois essa outra, meio a meio. Então é esperado que cada extremidade dessas tubulações aqui receba mais ou menos a mesma vazão. Neste caso aqui, se a gente tiver oito tubulações, cada uma vai receber um oitavo da vazão e você distribui em toda essa área ex-cooficial. Tem critérios adicionais propostos aqui para o detalhamento que os franceses propõem, não vamos abordar aqui. Já para o segundo estágio, a alimentação é mais simples, pode ser inclusive com tubulações perfuradas, por quê? Porque a chance de entupimento é menor. Você coloca as tubulações apoiadas no leito, tubulações com orifícios, a chance de entupimento dos orifícios é menor porque já passou por um estágio prévio que removeu os sólidos em suspensão. O fundo das unidades tem também parâmetros de projeto, depois vocês deem uma olhada, aqui são as tubulações de coleta, tubulações de drenagem, uma drenagem muito simples, tubulações perfuradas no fundo que vão coletar o líquido percolado. Tem orientações sobre o espaçamento das tubulações e depois a proposta também, que essa tubulação tem uma curva para cima uma parte aberta. Isso vai facilitar a troca de gases aqui no final. Não é uma aeração grande, é uma aeração passiva, apenas para troca de gases, mas é uma sugestão que os franceses colocam. Então, essa tubulação aqui, você vira com essa curva apoiada no talude, vocês estão vendo aqui que a construção é muito simples. A geomembrana de TAD, no fundo, é essa, então, a construção. Ok. Quanto que acumula de lodo? A experiência dos franceses é algo de cerca desse lodo na superfície. Um metro e meio, desculpa, 1,5 centímetros a 2 centímetros por ano. Quando chega a 20 centímetros, ou seja, vai demorar 10 anos, 15 anos, aí eles recomendam você ter a retirada total desse lodo entre o trator com caminhões, aí você deixa esse lodo secando durante algum tempo. Quando ele é retirado, ele permite, então, uma utilização, inclusive, agrícola. Ele pode ser disposto no solo. Será que no Brasil a nossa taxa de acúmulo vai ser menor do que essa dos franceses? Reparem, demora muito. Você vai operar durante anos e anos sem precisar remover lodo. Então, recebe esgoto bruto, você não tem um tratamento prévio, não gera lodo primário, não gera lodo para ir para tanques sépticos, como foi visto na palestra do Marco Antônio. Você não tem pós-tratamento sofisticado nem nada, é só isso. E não tem também tratamento lodo. Você não precisa de leite, de secagem, de adensadores, nada disso, porque o lodo vai ser retirado apenas a cada intervalo de 10, 15 anos. Ou mais, segundo a gente tem expectativa aqui no Brasil. Então, agora, muito rapidamente as experiências da UFMG com o sistema francês, apenas com o primeiro estágio. Então, eu estou dando destaque para elas, porque está precisando de mais pessoas, então fica um incentivo para vocês aí, em Dourados, também tentarem implementar, começar com sistemas pequenos, 50 habitantes, escolher uma pequena comunidade, sair implementando, seguir as diretrizes de projeto e ir ganhando experiência. Então, nós estamos precisando de experiência, mas não é experiência de seis meses só, não, é experiência de longo prazo, de vários anos, porque nós precisamos estudar. Em top, qual que é a taxa de acumulação de lodo? Tá bom, gente? Então, fica um grande incentivo para vocês. Boa parte dos resultados que estão aqui, que eu vou passar muito rapidamente, estão neste capítulo de livro que o grupo Wetlands Brasil, aquele grupo que eu já citei, publicou esse livro eletrônico também, que vocês fazem o download gratuito, esse é o livro, retratando a experiência brasileira com o Wetlands. Um dos capítulos, é o capítulo 5, o Wetlands é o modelo francês, estão com a nossa experiência, os resultados nossos. Esses resultados nossos foram alcançados nesse nosso centro de pesquisa e treinamento e saneamento que nós temos numa das ETS de grande porte que nós temos aqui em Belo Horizonte, a Copasa nos cedeu uma área, nós temos lá várias unidades para o tratamento de esgotos de pequenas comunidades. Então, unidades em escala real, mas para pequenas comunidades. Vários reatores do ASME, filtros biológicos percoladores, lagoas de maturação, o ETS de escoamento horizontal e o ETS de escoamento vertical, que são essas que nós estamos analisando aqui agora. Esse é o sistema que eu mostrei para vocês, três unidades, cada uma com três metros e pouco de largura, nove e pouco de comprimento. Aqui é uma vista que teve uma época que nós estávamos pesquisando a influência da planta, colocamos aqui essa unidade sem planta para comparar o desempenho. E aqui a caixa que recebe esgoto bruto. Que planta que nós utilizamos? É um capim. Utilizamos esse capim chamado Tifton 85, mas outras plantas podem ser pesquisadas, talvez até outras plantas melhores, aquela questão do caule, o caule um pouco mais rígido do que este capim. Vocês estão vendo aqui como que o Tifton tomou conta da superfície de tempos em tempos, mais ou menos a cada dois meses era feito o corte, retirado esse Tifton e deixar a planta crescer depois. Detalhes aqui das tubulações de distribuição, as eficiências que nós tivemos. apenas com o primeiro estágio. Quando nós estávamos operando com três unidades em paralelo, eficiência de remoção de DBO de 87%, eficiências medianas. DQO 85% bom, a gente fica satisfeito com isso. E NDK é cerca de 60%. Volto a dizer, poucos processos de tratamento de esgotos possibilitam esta remoção de nitrogênio amoniacal. Então, se a gente tiver essas eficiências medianas, é para a gente ficar satisfeito. Então, isso mostra o potencial nosso. E esses valores aqui são muito próximos aos valores daquela pesquisa, aquele levantamento que foi feito na França. Eu vou saltar essa parte aqui, que a gente tem que ir um pouquinho mais rápido para a gente chegar no final. Depois, nós pesquisamos, olha, tiramos essa unidade de operação. Por quê? Porque aí, nós começamos a fazer pesquisa com tratamento de lodo, de tanque séptico. Vai ser o finalzinho da minha apresentação. E pesquisamos. Se nós tivermos apenas duas unidades, aí caiu para uma área total de 0,6 metros quadrados por habitante. Economia de área, economia na aquisição do meio-suporte, daquelas três camadas que eu citei para vocês. Mas uma certa expectativa de uma piora. Então, que sim, as nossas eficiências de remoção diminuíram. Aqui são dados de cerca de dois anos de operação com uma das estratégias operacionais que nós utilizamos. Então, diminuiu um pouquinho, cabe a nós interpretarmos. Isso aqui é suficiente, pode ser que seja suficiente para várias aplicações. Uma outra possibilidade, que tem muita gente que já está pesquisando na França e aqui no Brasil também, não só para o sistema francês, mas para outras unidades de escoamento vertical, é o seguinte, aqui é o sistema que eu mostrei para vocês, do jeito que está. O líquido percola em escoamento livre. E eu citei para vocês, olha aqui, o poro está ocupado por ar, oxigênio. Isto possibilita a nitrificação. E é com isso que a gente, por isso que nós temos a remoção do nitrogênio imuniacal. É porque ele se converte em nitrito, nitrito a nitrato. Foi um slide que eu saltei rapidamente e vi que não ia dar tempo. Mas aqui, então, nós convertemos nitrogênio imuniacal a nitrato. Grande coisa, removemos nitrogênio imuniacal pelo mecanismo da nitrificação. Se nós colocarmos essa saída aqui, ao invés do líquido percolar até o final, se nós colocarmos aqui um meio saturado, ou seja, a tubulação de saída, o nível da saída é um pouquinho mais elevado. Aqui fica, então, afogado. E esse fundo aqui, ao invés dele ficar aeróbio, ele fica o que nós chamamos de anóxico. Ele contém nitrato, mas não contém oxigênio. E as bactérias vão utilizar o nitrato na sua respiração, vão converter o nitrato a nitrogênio gasoso que escapa para a atmosfera. Então, além de nós removermos o nitrogênio imuniacal aqui, nós removemos o nitrato aqui. Então, é uma ótima possibilidade para a remoção do nitrogênio total. Pouquíssimos sistemas de tratamento de esgotos possibilitam a remoção do nitrogênio total. Aqui é para dizer que em 11 anos de operação, nós nunca tivemos comatação da superfície. A nossa taxa de acúmulo de lodo, nós estudamos bem esse lodo, caracterizamos o lodo, medimos, nessa altura do lodo, em média 0,8 cm por ano. Então, menos do que os franceses que obtiveram 1,5 cm por ano. Eu vou saltar essa parte, gostaria muito de discutir isso, mas acho que não vou ter tempo. Aqui nós estudamos remoção de organismos patogênicos de uma forma muito simplificada. Não é um processo tão eficiente quanto uma desinfecção, ou mesmo como lagos de maturação. Mas removemos aí xerixia coli, entre uma a duas unidades logarítmicas, ou seja, uma eficiência entre 90% e 99% do nosso principal indicador, xerixia coli. Em termos de ovos geomitos, é algo importante. Como é um filtro, apesar de ser um filtro grosseiro, mesmo assim a gente consegue uma boa remoção de ovos dos vermes geomitos e saiu nos nossos experimentos, tem muito pouco dado sobre isso na literatura internacional. com cerca de um ovo por litro, o que está dentro das diretrizes da Organização Mundial de Saúde para proteção do agricultor, se nós fôssemos utilizar esse efluente tratado para irrigação. E agora, muito, muito rapidamente, nós tivemos, durante uns três anos, pesquisamos, aquela terceira unidade, pesquisamos o tratamento de lodo de tanque séptico. Foi um pedido que a comissão organizadora fez, isso foi muito bem contemplado, o tratamento de lodo de tanque séptico, muito bem contemplado na apresentação do professor Marco Antônio. Aqui, as experiências nossas, mantivemos o nosso sistema francês como tal, ele recebia o caminhão de tanque séptico, de lodo de tanque séptico, ele ia lá uma vez por semana, descarregava isso na superfície desse leito. Nós não fizemos nenhuma adaptação, o ideal é que tivéssemos feito a adaptação, mudado, inclusive a granulometria, colocado mais areia aqui. Os franceses fazem isso sim, lembro que o Marco Antônio estava falando em unidades de recebimento de lodo, então quando você chega em uma ética, você precisa de uma unidade de recebimento de lodo. Lá eles têm algumas grandes unidades utilizando esse sistema, em vez de lançar apenas em um tanque, você lança, tem um tanque de recebimento, chega lá o caminhão e ele lança em wetlands e os wetlands vão fazer então o tratamento do lodo de tanque séptico. Nós fizemos algo parecido, mas da forma bem mais, bem simplificada, sem o grau de aprofundamento francês, mas apontando em uma direção. Nós trabalhamos com várias estratégias, então, pesquisando aqui, se a gente tratar o lodo, ele vai gerar um percolado, esse percolado ainda contém poluentes. Será que a gente pode lançar o percolado nessas outras unidades que estão recebendo esgoto? Então, essas unidades aqui, elas receberiam tanto esgoto quanto o percolado. Então, a ideia é essa. Onde eu tenho uma ETE utilizando o sistema francês, eu poderia colocar aqui unidades para receber também lodo de tanque séptico. E, simplesmente, então, essas unidades aqui, o percolado se mistura com os esgotos nas unidades já existentes com o sistema francês. Pesquisamos várias estratégias, aqui foi algo que deu bons resultados, essa tal da fase 3, em que o lodo vinha, era uma vez por semana, ele era lançado, mas ele não percolava diretamente e ia para as unidades do sistema francês. Ele percolava, mas a gente retia, retia por sete, uma retenção de sete dias, registro aqui, fechado. Vamos ver, o que acontece? Vamos supor que isso aqui fosse uma segunda-feira. O que acontece na terça-feira? Ora, se chega caminhão de lodo todos os dias da semana ou nos cinco dias da semana, vamos supor que sejam cinco dias úteis. Você tem uma unidade como essa para as segundas-feiras, outra unidade para a terça-feira, outra unidade para a quarta-feira e assim por diante. Então, essa aqui, na segunda-feira, recebeu, o líquido vem, ficou acumulado. Na segunda-feira da semana seguinte, você abre esse registro e isso aqui é tratado junto com os esgotos brutos, mistura, o percolato com os esgotos brutos é tratado naquelas unidades do sistema francês. Não vou ler essas conclusões aqui, já estou quase estourando com o nosso tempo, mas aqui, a pesquisa que nós fizemos com esse lodo de tanque séptico acumulado na superfície após quatro anos, olha que beleza. Então, nós deixamos ele lá, deixamos depois de quatro anos, um período em descanso, alguns meses em descanso, nós produzimos este lodo aqui, que tem totais condições de ser utilizado como condicionador de sobra. Eu agradeço aqui as instituições que apoiaram todas essas nossas pesquisas, aos vários alunos e alunas de doutorado, mestrado, iniciação científica, e agradeço a atenção de todos vocês para essa apresentação e me coloco à disposição para o debate. do debate.